A outra coisa são as lojas físicas, tá? As lojas físicas, ela é muito legal, você pode, vamos supor assim, tem alguns ateliês aí na sua cidade, ou algumas lojas que vendem tecido, ou alguma loja do segmento do que você faz, e você pode chegar nessa loja e falar, olha, eu faço essas peças, posso deixar aqui umas duas aqui só de amostra, o pessoal ver, o pessoal me conhecer, é bacana. Muitas vezes acontece de a pessoa, o dono dessa loja, a dona dessa loja, encomendar algumas peças suas pra você vender ali na loja, tá? Porque hoje em dia é muito difícil, também muito custoso você montar uma loja física, é impossível? Não, não é, mas isso aqui eu tô passando pra quem está começando, tá? Se não, você vai montar uma loja física, vai colocar o seu produto, beleza, vai vender, né? Mostrando o seu trabalho, você vai até a loja com o seu trabalho debaixo do braço, você mostra pra dona da loja, pras funcionárias, por quê? Porque às vezes alguém vai lá, principalmente pras funcionárias, porque alguém vai lá na loja e vai falar assim, vai lá ver um tecidinho, mas eu tô procurando alguém que faça umas bonecas pra colocar no quarto do bebê, porque eu tenho esse tecido e quero que faça assim, e eu precisava dessa cor e eu não encontro em lojas, as funcionárias vão falar assim, olha, eu conheço uma pessoa que faz exatamente o que você está precisando, e trocam, né? Troca, dá o seu cartão, ou pede pra dona da loja deixar o seu cartão lá disponível pras clientes verem, porque o interesse dela, ela vai fazer propaganda pra você, porque automaticamente você vai na loja dela comprar o produto pra você fazer, pra vender, pra entregar pro seu cliente, então ambas ganham, né? E eu acho que uma parceria com loja física é bem bacana, porque as pessoas da região vão começar a te conhecer, e na sua cidade você vai começar a aparecer, então você vai numa boa loja, você deixa seu cartão, ou deixa uma peça de amostra, conversa com os funcionários, diga, olha, eu faço isso, mostro o seu catálogo, e as pessoas vão, olha que legal, e quando aparecer clientes procurando aquela determinada coisa que você, é o seu foco, é o seu segmento, elas vão te indicar automaticamente, e isso funciona...